Eu, quando conheci a Sabrina, eu conheci numa época que eu estava muito mal. Eu tinha duas lojas físicas na época e não tinha site. E o comércio estava ficando muito ruim, estava caindo faturamento direto. E numa tentativa de descobrir o que eu poderia fazer de diferente, eu acabei conhecendo a Sabrina no Google. E aí eu li sobre a história dela e isso foi super legal para mim, me conectou. Aí eu comecei a pesquisar mais o trabalho dela e tive a oportunidade de entrar no Descomplicando e-commerce, o curso. E depois na mentoria. E hoje o que eu tenho a dizer é que depois de um ano de mentoria com a Sabrina, eu sou uma outra pessoa. Eu era tímida, eu não falava, não aparecia nas minhas redes sociais. Os meus clientes da loja, eu tenho loja há oito anos, eles não sabiam quem eu era. Quando eu estava na loja, às vezes eu me escondia, eu tinha vergonha, ninguém sabia que eu era dona. Eu não sabia me portar como dona. E hoje as clientes entram e falam, você é aquela que tira as fotos do Instagram. Eles querem conhecer um pouco mais sobre mim, se identificam, recebam o recadinho das clientes, adorando as postagens, tudo. E me deu essa coragem de estar aqui falando com vocês. Há um ano atrás eu não estaria falando, eu estaria tremendo e nervosa. Então eu acho que isso que eu recebi com esse grupo maravilhoso que é a mentoria não tem preço. É mais do que qualquer outra coisa. Um diferencial que a Sabrina tem, que eu acho fantástico, que antes de conhecer ela, e até hoje ainda pesquiso muito de outros profissionais do ramo, que falam sobre o mesmo assunto. E é muita teoria que você vê por aí. Na internet você vê teoria, ah, faz isso, faz aquilo, tal. Mas a Sabrina, ela dá o passo a passo. Ela te entrega o que realmente você precisa fazer e com exemplos. Porque às vezes uma frase bonita não tem o mesmo potencial do que a pessoa exemplificar dentro do seu ramo, que ela está sempre ali. Ela pode trabalhar com semijóia, que é o mesmo ramo que o meu. Mas se você trabalhar com uma outra coisa diferente, ela vai conseguir um exemplo dentro do seu ramo também, para poder te ajudar a crescer. Se você está na dúvida se deve comprar, se não deve comprar, o que eu faria é assim, vai com tudo, mas vai com tudo, sem medo, mas sabendo que o trabalho depende de você. Não existe milagre na vida. O sucesso está ali, mas você tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que se esforçar e fazer tudo que a Sabrina manda, que pode ter certeza que vai fluir, vai funcionar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.